Olá pessoal do Brasil! Hoje eu estou aqui com o Kennedy e nós vamos demonstrar duas técnicas para vocês aí do Brasil de como vocês podem puxar para a guarda, já garantindo dois pontos. E esse ano nós temos um objetivo, nós temos 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós queremos chegar até o final de janeiro a 30 mil inscritos. E você aí do Brasil pode nos ajudar a divulgar nossos vídeos e chegar aos 30 mil inscritos. E nós aqui, direto de Los Angeles, vamos continuar colocando vídeos para vocês aí do Brasil em português. Vamos fazer um trato então? Combinado? O que você acha, Kennedy? Certo. Vamos combinar então. Nós continuamos aqui mostrando técnicas em português para vocês aí do Brasil e vocês aí do Brasil nos ajudam a divulgar nosso canal. Os! Os! A segunda que nós vamos demonstrar é a mesma coisa. Eu vou estar aqui com o Kennedy na minha postura de luta. Vou segurar a gola dele com a minha mão direita, minha mão esquerda, eu vou segurar a manga do Kennedy. Certo? Só que agora o que eu vou fazer? A primeira nós puxamos para o lado da gola. Dessa vez nós vamos puxar para o lado da manga. O que eu faço? Eu empurro o Kennedy, a mesma coisa. Dó passada. Quando eu dou a passada, faço como se fosse uma meia guarda. Puxo o Kennedy para cima. E aí fico com a manga do Kennedy. Jogo a perna do Kennedy em cima do meu ombro. Fico puxando a manga do Kennedy. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. O meu pé esquerdo vai lá no joelho do Kennedy. Eu vou começar agora a empurrar o Kennedy e subir o meu cotovelo. Empurro a perna do Kennedy com o meu pé esquerdo. Uma vez que eu fiz isso, eu continuo puxando o Kennedy. O meu pé direito vai entrar aqui, nesse vão aqui. Entre o meu pé e o quadril do Kennedy. O pé que estava atrás, entra aqui nesse vão. Olha só para cá. O meu pé entrou aqui, lá no quadril do Kennedy. Certo? Uma vez que eu fiz isso, agora eu começo a subir. E raspando já com o joelho na barriga. Ou seria dois pontos, mais dois se eu conseguir estabilizar com o joelho na barriga do Kennedy também. E aí E aí E aí